Ah, minha galera aqui fala, é a Cindy Gamer. Deixa eu trazer mais vídeos pro canal. E, em primeiro lugar, eu vou falar. Ah, mas Cindy, por que você só fica fazendo esses vídeos com essa tela preta e falando? Eu tô enxumando disso. Calma. Eu apenas tô dando alguns avisos e tal. E o último vídeo não foi, na verdade, foi só uma brincadeirinha, porque eu não tinha nada mesmo pra fazer. É. Mas, é, isso é um vídeo bem rápido, porque eu só vou falar que, nesse mesmo vídeo, vai tá o nome, é, decidindo, como vocês podem ver. E, quando eu tiver, enquanto eu tiver esse nome decidindo no título, quer dizer que eu ainda vou me decidir se eu vou fazer dublagens ou não. E se eu mudar o nome pra decidido, quer dizer que eu já decidi se eu vou ou não dublar. E, pra eu me decidir, vocês tem que falar, aqui nos comentários, desse mesmo vídeo, só desse vídeo, se eu dublo ou não. Ok? Eu só vim dizer isso. E, calma, eu vou trazer mais, mais vídeos e tal, de brincadeira, não sei o que, não sei o que. Calma. Ok? É, então, é só isso. Faça, apenas, tipo, se quiserem que eu dubli ou não, é, comics, é, falem aqui nos comentários, nesse, desse vídeo. É, valeu, falou e tchau.